Que merda que é essa aqui? Peraí, eu tô aparecendo ali? Eu, hein? Ô, Vivian, como que joga esse jogo aqui que você tava falando lá? Ô, Vitória, não mexe no computador. Ué, por que que eu não posso mexer? Não, não. Alguma configuração do meu jogo, eu vou te matar. Tá bom, não precisa ficar gritando, tá bom? Poxa. Gustavo, manda mensagem essas horas. Lá vem. Vitória, pelo amor de Deus, onde que você tá? Em casa, né? Me escuta esse áudio rápido. Se não me escuta esse áudio, em cinco segundos eu vou estar aqui te ligando. Que lindo, doido. Eu tô com sua ajuda, você pode ir aqui sozinho, Vitória. Como assim? Pelo amor, por favor, eu tô... Gustavo, quem que fala pelo amor? Shopping? É do lado do Outback, porque é uma loja aqui do lado do Outback. Eu preciso de sua ajuda. Eu preciso que você venha aqui o mais rápido possível. Quanto tempo você consegue estar aqui? Por favor, Vitória. Pelo amor de Deus, vem rápido. Eu preciso de sua ajuda, eu não consigo fazer isso aqui sozinho. Vem logo, Vitória. Tá. Pera, calma. Não consigo fazer isso aqui pra eu ir rápido. Será que ele foi assaltado? Ou aconteceu alguma coisa? Não, porque o Gustavo, ele é meio idiota, né? Você tem que ser o meu homem amigo. Agora eu vou ter que ir lá, né? Por que eu falo que aconteceu logo em chamada? Tá, o que eu faço? Colocar um sapato, né, Vitória? Colocar um sapato, pegar a bolsa e ir. E a Bíblia? Ah, deixa a Bíblia pra lá. Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. O Gustavo, ele mata o coração. De vez que ele contar logo o que tá acontecendo pelo telefone, não. Ele tem que deixar a gente desesperado e sair correndo pra mim aqui. Tá? Mas agora onde que eu vou encontrar ele no Shopping Bowl? Ele disse que tava na loja perto do Maris. Ah, o tipo, é esse aqui. Tava aqui. Não, era só o que me faltava, né? O Gustavo, ele é irritante, mas assim, né? Eu também, sei lá, preciso de uma ajuda. E como eu sou amiga dele, é, assim, amiga, né? Por enquanto, acho que a gente é amigo. Não, é, amigo. Eu preciso ajudar, né? Mas ele falou que tava tão desesperado, pelo amor de Deus. Tá. Eu acho que é nessa loja aqui. Ele falou que é do lado de um restaurante, então é aqui. Tá. Se ele não tiver aqui, eu não sei onde que ele tá. Espero encontrar ele, mas essa loja é gigantesca. Eu não vou encontrar ele aqui, não. Oi, isso aqui. Tô ferrada. Tá, vamos procurar, né? O que falta, né? Quem procura, acha. Tá vendo? Cadê esse menino? Olha. O Gustavo, ele não, sei lá, parece que se esconde esse moleque, eu não tô achando nenhum lugar nenhum. Ele me manda vir aqui e depois some, hein? Ó, já fui pra lá, já fui pra cá. Não acho lugar nenhum, pelo amor de Deus. Quer saber? Eu vou embora e vou deixar ele que se vire. Ele que se... Lasque, peraí. Bom. Eu achei que ele é o... Ai, gente. Finalmente. Finalmente, chechei, hein? Você nem pode fazer um assim com o braço pra ver você? Assim? É que eu moro aqui perto, Gustavo, por isso eu cheguei. Ah, entendo. Tá, o que que aconteceu? Você foi assaltado? Não. É... Sei lá, é tipo, te roubaram, né? Não. Não foi assaltado? Sei lá. O que aconteceu, então? Por quê? Né? Você me ligou desesperado, falando assim, Ah, é que eu preciso de ajuda, que é caso de vida ou morte, vem logo pra cá. Porque assim, eu pensei, né? Ou ele foi assaltado, ou aconteceu alguma coisa, ou ele perdeu o celular. Não, se você perdeu o celular, você não ia ter me ligado e mandado mensagem, né? Tá, o que que aconteceu? Desembucha logo. É que eu chamei você pra me ajudar a escolher roupa. Você acha que isso aqui tá legal? Combina comigo? Isso é piada, né, Gustavo? Você me mandou aquela mensagem pra ajudar você a escolher roupa. Sim, eu tô em dúvida, porque o carnaval tá chegando. É, você aí tá bem carinhente de carnaval, né? Isso aqui tá horrível, ridículo. Vê, 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 vê. Por quê? Tá, mas por que que você não chamou outra pessoa pra escolher roupa? Você não sabe escolher roupa? É porque eu não tenho namorada pra me ajudar com isso. Ah, você não tem namorada, entendi. Então por que que você me chamou? Ah, porque eu falei assim, ah, eu acho que a Vitória pode me ajudar. Ela sempre ia bem arrumar, ela e tal. Ah, eu sempre ia estar bem arrumada, entendi. Então, tipo assim, você não tem namorada, né? Você chamou a Vitória que é a sua... Amiga. Quê? Amiga? Amiga. É. Não, amiga. Entendi, amiga. Tá, mas essa roupa tá horrível aí, deixa aí que eu te ajudo a escolher. Eu tenho mais essa daqui também, eu vou ver o que você acha. Tá, qual? Eita, que tá de retirar, vou derrubar uma. Essa coisa que tá muito grande, vou apresentar pro rapaz ter o tamanho G. É, o M, dependendo. Ah, tá. Né? Isso aí tá horrível também, péssimo gosto. Que horrível? Você tá precisando de uma namorada mesmo, porque olha essa camiseta aqui. É por isso que você não namora, né? Sabe, se bem que esse look até que tá razoável, né? Mas branco, bege, preto, né? Não tem como errar. Nenhuma, deixa aí. Tá, você não precisa ajudar então? Vou, vou te ajudar. Caramba, eu achei que ele, sei lá, ia falar, né? Minha crush. Mas é amiga. Amiga, sério. Não que eu queira nada com ele, né? Longe de mim, mas... O que você tá falando? Oi! Nada? Falando sozinha. Falando que se você tem um mau estilo, né? Péssimo, horroroso. Você só precisa de camiseta, assim? Pra quê que você quer? Mais sair? Quer carnaval? Camiseta básica pra sair. Tá, mas geralmente você usa que cor? Branca, preta, algum desenho da estampa. Você só usa branco e preto? Maioria das vezes. Tá, não pode julgar, porque eu tô de preto e branco. Tá, mas então vamos que eu vou te ajudar. Tá, vamos lá. Ai, meu Deus. Bom, já que ele falou que gosta de roupa preta e branca, eu escolhi. Achei. Né? Acho que a cara dele, acho que ele vai gostar. Gustavo, o que que você tá olhando roupa de menina? Você não vai me falar que você quer usar um vestido rosa agora, né? Não, eu achei bonito pra você. Ah, você achou bonito pra mim. Você é rosa, sim? Sim. O que que você achou? É, bonito, né? Mas é que eu não gosto de usar muito vestido, muito longo. Eu sou mais, né, piriguete, assim. Gosto de um curtinho. Ah, sim. Bonito também. É, deixa aí. E olha o que eu peguei pra você. Devolve o vestido, Gustavo. Olha aqui. Ó, peguei esse aqui. Essa preta, essa branca. Como que você falou que gostava de preto e branco? Eu achei, tipo assim, esse bem sua cara, sabe? Tá. Tá, agora vai lá provar. Gostei, acho que bonita. Hum. A verde nem tanto? Não, mas vou provar porque você escolheu. Então tá, vai lá provar. Mas eu até compro porque você gostou. É? Aham. Entendi. Vai, 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 vai. Caramba. Gostei. Se bem que eu acho que ficou um pouco apertadinha, né? Sei lá. Tá, tá. Eu não sei o tamanho da minha cabeça, pelo amor de Deus, hein? É, ficou. Só acho que tá marcando muito. Você acha que tá marcando muito? Tá bom? Tá. Tá. Tá bom, vai lá provar preto. É, caramba. Caramba, deu forte, mano, deu forte. Melhor, ai. Deu até um calor. Uh! Meu Deus, só que demora pra trocar de roupa. Eu, hein? Tá vindo. É, eu gostei mais dessa. Preta, preta, com certeza. Preta, bem melhor. É, leva a preta. A branca eu não gostei muito, não. É, bem. Então tá, vai. Vai lá. Ai, meu Deus do céu, que bonitinho. Parece até uma criança, assim, provando roupa, sabe? Se bem que a preta ficou bem mais bonita, né, gente? Pensando bem aqui. Não que eu seja, né, me iludindo, sei lá. Depois daquele passeio do barco, não sei. Ai, não sei, gente, sabe? Eu acho que eu devo dar uma chance, assim, nova pro amor, né? Apesar ainda de gostar do outro, mas... Às vezes a gente tá em tempo diferente, né? É, vou esperar ele terminar de trocar de roupa. Eu sabia que você ia gostar das roupas, viu? Ó, é, todo cheio das compras. Eu ainda não acredito que você me ligou, assim, me tirou de casa pra, né, te ajudar a escolher roupa. Se bem, se bem, se bem, pensando bem, Gustavo, hoje você não me irritou e foi muito legal, porque eu gosto de fazer compra, adoro gastar dinheiro, né? Na verdade, eu achei que você ia ficar estressada logo quando você me viu, porque eu só falei, nossa, me ajuda, por favor, preciso da sua ajuda e tal. Pô, você já chegou achando que eu tinha me machucado, que eu tinha se fazer esses dias. Sei lá, fiquei preocupado, do áudio, você lembra do áudio que você me mandou? Sim, mas é porque eu tava apavorado. Ai, apavorado. Sem escolher roupa, sem escolher roupa. Quem escolheu a roupa antes pra você, só uma mãe? É. Sim. Sério? Aham. É, só mãe? Sim. Ah, que legal. E aí, eu peguei e mandei mensagem, nossa, eu preciso de ajuda de alguém. Aí você pensou, olha, de mim. Só que eu não tenho namorada. Ah. Falei assim, vou chamar minha amiga. Aí eu peguei. Por que você tá fazendo essa cara? Que cara? Eu? É. Não tô fazendo nenhuma cara não, tá? Bom, então tá bom. Tá, vou... Vamos pular essa parte. Tá. E é isso, né? Mas eu gostei muito das roupas. Você gostou? Que bom. Gostou da ajuda, né? Mas é isso. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pra casa, né? Você quer sair pra jantar, comer alguma coisa? Tá me chamando pra sair? Sim. É, então, é que eu deixei minha irmã sozinha em casa e assim, tipo, não dá pra eu sair pra jantar hoje. Você tem irmã? Tenho, 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 tenho. Na verdade, a gente tem vários irmãos, mas eu tenho uma irmã, assim, daí eu deixei ela em casa, não avisei que eu ia vir. Aí eu tenho que ir mesmo, senão ela vai ficar preocupada, sabe? Irmã mais velha, assim mesmo, né? Não, beleza, tá bom. Bom, então... Obrigado, viu? Tchau, foi bom te ajudar aí, escolher a roupa, né? Muito obrigada pela ajuda, você me ajudou muito. É isso, então... Tá bom? Tchau. Tchau. Meu Deus do céu. Ele me chamou pra jantar, é isso, Brasil? E você recusou? Tá, mas se ele chora, vive sozinha também, né? Ai, meu Deus, eu não acredito. Me belisca que eu tô sonhando. É, não tô sonhando. Ai, que doeu. Nossa, Vitória, precisava ficar tão forte. E sai que eu tenho que ir embora. Nossa, EiQue Deus do céu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?